Fala galera, a questão que nós vamos resolver agora é uma questão da habilidade 17 da prova de ciência da natureza. A habilidade 17 ela vai trabalhar gráficos, tabelas, pode ser charge, linguagens simbólicas, que nesse caso vai ser uma linguagem simbólica da química, para que a gente possa identificar um processo de reação química ou duas reações químicas que aparecem nessa questão. Então é uma questão da habilidade 17, vamos fazer a leitura do enunciado. Estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar o diagnóstico de diabetes mellito, doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em duas reações sequenciais na superfície do biochip, entre a amostra de soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas e reagente, iodeto de potássio, conforme mostrado na imagem. Aí vem o suporte, em que você tem o biochip antes da adição do soro, e o biochip após a adição do soro, vai ter uma cor aí, essa cor é que vai ajudar a identificar o problema da diabetes. Após a adição de soro sanguíneo, o fluxo desloca-se espontaneamente da esquerda para a direita, promovendo reações sequenciais conforme as equações 1 e 2. Na primeira, a conversão de glicose do sangue em ácido glucônico, gerando peróxido de hidrogênio. Está aí a equação 1, que já está escrita aqui. Na segunda, o peróxido de hidrogênio reage com íons iodeto, gerando íons triiodeto, água e oxigênio. Aqui é a reação 2, triiodeto, água e oxigênio. Então, o comando da questão, o tipo de reação que ocorre na superfície do biochip, nas duas reações do processo, é a alternativa A, análise. Análise é também classificada como uma reação de decomposição, é quando a gente tem um único reagente formando dois ou mais produtos. Não é o que está acontecendo, aqui são três reagentes, aqui são dois reagentes, então não é uma reação de análise ou decomposição, alternativa A, falso. Alternativa B, síntese, que também pode ser classificada como adição. Aí é o contrário, aí são dois ou mais reagentes formando um único produto. Não é o que está acontecendo na primeira reação, eu tenho dois produtos. Não é o que está acontecendo na segunda reação, eu tenho três produtos. Falso. Alternativa C, oxirredução. Para ser uma reação de oxirredução, tem que haver transferência de elétrons. Alguém tem que perder, alguém tem que ganhar elétrons. Só que como é que a gente identifica quem perde e quem ganha elétrons? Através do NOX, o número de oxidação. A ideia é, quem aumentar o NOX vai estar sofrendo oxidação, vai estar perdendo elétrons. Quem reduzir ou diminuir o NOX vai estar sofrendo redução, vai estar ganhando elétrons. Então vamos lá. Se a gente calcular o NOX, o oxigênio tem número de oxidação menos dois, o hidrogênio mais um, aqui vai ficar menos doze mais doze, já dá zero. Como a soma tem que dar zero, o carbono, aqui vai ter número de oxidação zero. Aqui, o oxigênio é menos dois, o hidrogênio é mais um, vai ficar menos quatorze mais dois, vai dar menos dois, dividido por seis, menos dois dividido por seis, dá menos um terço. Então, o carbono está saindo de zero para menos um terço, nessa primeira equação. Se o carbono está saindo de zero para menos um terço, ele está sofrendo redução. Só que para o carbono sofrer redução, alguém vai ter que se oxidar. E quem vai se oxidar vai ser o oxigênio. O oxigênio aqui da água é menos dois, porque o hidrogênio é mais um, e o oxigênio aqui do peróxidrogênio, o hidrogênio é mais um, o oxigênio é menos um. Então, o carbono está saindo de zero para menos um terço, o oxigênio está saindo de menos dois para menos um. Então, o carbono está sofrendo redução e o oxigênio está sofrendo oxidação. Se ela é uma reação que tem transferência de elétrons ou uma reação de oxirredução, porque está ocorrendo oxidação e redução, que é o que pergunta a alternativa C. Vamos agora para a segunda equação. Quando eu tenho um íon simples, o número de oxidação é igual à carga do próprio íon. Então, o iodo aqui é menos um. Só que aqui é menos um para ser dividido por três iodos. Então, aqui é menos um terço. Então, se o iodo está saindo de menos um para menos um terço, ele está experimentando o processo de oxidação. Números negativos, quanto mais próximos de zero, eles são maiores. Mas, para o iodo se oxidar, alguém vai ter que se reduzir. Aqui o peróxido hidrogênio, o hidrogênio é mais um, o oxigênio é menos um. Aqui na água, o hidrogênio é mais um, o oxigênio é menos dois. O oxigênio está saindo de menos um para menos dois, o que significa dizer que o oxigênio está experimentando o processo de redução. Se tem gente se oxidando, se tem gente se reduzindo, a reação é de oxirredução. As duas reações são de oxirredução. A alternativa C está correta. A alternativa D, reação de complexação, é quando forma complexos ou íons complexos. Não é o que está acontecendo. Complexos metálicos não estão presentes aqui na estrutura. Na verdade, não tem nem metal aqui em todas essas substâncias presentes nas duas equações. falsos. E a alternativa E, reação ácido-base, não tem ácido nem base participando das reações. Portanto, também a alternativa E falsa. A alternativa correta, a alternativa C. Um grande abraço e até a próxima. E aí Obrigado.